Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa, moto suja de pegar estrada, pois é, e tem a ver com isso? Desligar aqui por causa do barulho, para você entender que a gente está começando o programa de hoje nessa pegada, nessa vibe, estou aqui com o pessoal em Campina Grande da Rafael Motos, moradinha nessa moto, sou obrigado a falar né, GSX-S 1000 GT, essa moto super detalhe nela esportiva com essa carenagem, mas é aquela que vem com baú, já pronta para estrada aí, porque é uma moto de estrada, uma moto foi produzida em lançamento 2023 da Suzuki e foi preparada justamente para ser a opção top aí para as rodovias, para quem gosta de viajar, moto em torno de 95 mil reais hoje, ela zero, vale super a pena, então estou dando a dica aqui para você, que já tem a ver com aquilo que nós vamos falar no nosso programa de hoje, porque a gente sempre traz o melhor da informação. Entrevistamos o pessoal da Eise Car, que é do segmento automotivo aí, e compra, vende veículos, carros, pois é, precisa se espelhar nesse pessoal, dois jovens, que começaram lá em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, região de Osasco, e começaram o seu trabalho com lojinhas pequenas, e sete, oito anos depois, graças a investimentos na área de preparação, de capacitação, hoje são considerados pela FENALT a maior loja de veículos, de veículos seminovos, no volume de vendas, ticket médio aí deles é elevado, porque eles têm carros mais caros, carros mais baratos, mas a gente está falando de um faturamento milionário todo mês, porque é isso? Porque são dedicados, e carro precisa ser levado a sério, muita gente que trabalha nesse segmento de automóveis, trata como se fosse um paliativo, ah, eu não estou, não consegui emprego, vou trabalhar numa loja de carro, vou mexer com o carro, não é bem assim, na verdade trata de uma profissão, aliás, você sabia que vendedor de carro hoje vai ter curso chancelado pelo MEC? Isso mesmo, isso é possível, e está acontecendo no Brasil, por isso que a gente traz essa informação, estou falando de moto um pouquinho, mas daqui uns dias a gente está fazendo um trabalho que em parceria com o Rafael, e a gente vai trazer muita informação sobre o motociclismo, sobre preparação para andar em moto grande, que vem de uma moto pequena, como é que faz para estar preparado para andar numa moto desse torque? Sabia que é possível? O Rafael é especialista nisso e ele vai estar dando curso e treinamento para quem quer sair, mudar, migrar dessa moto pequena do dia a dia para uma moto mais robusta, principalmente para a estrada, tudo isso a gente vai estar falando aqui na sequência da nossa informação, daqui a um tempinho, daqui a pouco tempo a gente está preparando o conteúdo e vai ter novidade para você. Também no programa de hoje a gente traz muita informação, traz aí através dos nossos anunciantes, opções de negócio, você quer trocar de carro, comprar carro, tem a área náutica também que a gente tem lá, todo o programa a gente fala um pouquinho da área náutica, a gente está trazendo ao longo das semanas aí muita informação, e já vou dar um teaser, já vou preparar, vem aí no próximo mês, a gente está no mês de maio, mês de junho, a gente tem um ano de Car Shop TV e a gente vai falar de bastante coisa interessante aí, vai ter premiação, vai ter sorteio de brinde, vai ter entrega de produto aí de brinde, para poder fazer com que os nossos telespectadores, os nossos parceiros aí do dia a dia estão trazendo para a gente esse material para que a gente possa entregar isso pela satisfação que a gente tem da sua companhia. Fica ligado no programa de hoje, não dá para ficar até o final, tem um QR Code aqui no cantinho da tela, você vai lá para o nosso canal oficial no YouTube também da TV Manaíra e você tem todas as informações, mas segue com a gente porque vale a pena, tem muito conteúdo de qualidade no programa de hoje. segue com a gente, Car Shop TV, sempre melhor do segmento automotivo, segmento náutico também para você. Vamos junto! Chega essa época do ano, época da chuva, se tem uma coisa que tem que estar em dia, é freio! Vamos falar de pastilha de freio, porque tem para nacional e tem para importado o kit, é isso Tiago? Isso, correto. Tanto carro nacional como carro importado. Vamos dizer preço? Nas promoções de hoje temos o kit de pastilha de freio e disco de Fiat Tanto Uno como Palio por R$ 180,00. De Celta e Classic também, a partir de R$ 190,00. Temos o Clio a partir de R$ 270,00 e de Renault Quid, os carros mais novos, três cilindros, por R$ 290,00. A gente está falando de deixar tudo em dia, pois é, você tem pastilha de freio, são as melhores marcas e você tem atendimento de excelência porque tem um time preparado, te esperando para te dar toda a orientação e você deixar o seu carro em dia. Vamos dar endereço? Como é que a pessoa faz para chegar até aqui? Rua Maciel Pinheiro, 309 Varadouro. Aqui no Varadouro, corre para cá, porque o baratão é o lugar de você comprar peça para o seu carro e deixar ele em dia para a época das chuvas, que tem que vir para cá. Glaucinho já escolheu de mãe, é gravidão. Ah, mulher, eu quero também, eu quero esses corações. Sabe o que é isso? A gente está falando de promoção, a gente está falando do cuidado aqui com o Dia das Mães, tudo isso foi preparado pela Topside, porque está presente sempre em todo lugar. Fala, presente Suelen, como é que funciona? Isso mesmo, Edson. Então, nos dias 4 e 5 agora de maio, estamos preparando aí esse evento do Dia das Mães, está com muito carinho. Preparamos também, as primeiras 50 pessoas vão ganhar esses presentes e 50% na instalação. Então, já imaginou aí, protege o seu bem e também ganha um presente para o Dia das Mães. Marca o dia, marca a presença, porque proteção tem a ver com família, carro tem a ver com a história de vida e mãe tem que estar sempre presente. Não é assim? Seja forte, tenha fé, porque mãe é mãe, né? O lugar de cuidado do carro é onde? Na Tóxia. A Tóxia, você também. A Tsalto, desde 1985, são quase 40 anos trabalhando no mercado, é especialista em locação de carretinhas. Dá uma olhada. Você quer fazer uma pequena mudança do escritório? Ou quer carregar um sofá, uma geladeira, um móvel pequeno? Pois é. Olha só uma solução bacana. Sabe quanto custa? A partir de R$ 60,00, isso mesmo. R$ 60,00 uma diária, 24 horas, você simplesmente vai ter a carretinha à sua disposição o tempo todo. Não vai depender de motorista, não vai depender de ninguém, de terceiros. Você mesmo faz esse frete fácil e tem uma economia fantástica. Eu estou falando de até 70% de economia. Então você tem que correr para cá. A Tsalto, desde 1985, ela trabalha com especialidade nisso e tem revisado a carretinha. Dá uma olhada. Para carregar moto, para carregar quadriciclo, tem aqui as fazendinhas, que são essas abertas. Tem baú fechado, enfim, todo tipo de carretinha, inclusive para carga viva. A Tsalto está aqui na Avenida Beira Rio, 719. 819, o endereço está aqui embaixo, telefone, aponte a câmera para o QR Code que está na tela e vai para o Instagram. Tem uma equipe te esperando agora. A Tsalto, desde 1985, alugando carretinha e fazendo o melhor para você. Em Campina Grande, compra carro de qualidade na Vidal Motors. Estou aqui com o Slam, que é o homem. Bomba! Vamos lá, Slam. Tigo 2. Tigo 2, ano 2022, pessoal. O carro com apenas 30 mil quilômetros de rodada, você só encontra aqui na Vidal Motors. Estamos falando de carro com baixa quilometragem, altíssimo padrão de qualidade. E o preço, Slam? Vamos lá. O preço desse carro está custando R$ 83,900, cabe negociação R$ 79,900, só aqui. Tem que correr para cá, melhor taxa de financiamento, aceite seu usado natural com a melhor avaliação. O endereço está aqui embaixo, corre para cá. Melhor lugar para comprar carro é onde? Na Vidal Motors. Vem para cá. Car Shop TV, a gente está num momento especial. A gente está dentro de um catamarã, a gente está dentro do Rio Paraíba, num local que é considerado um dos pontos de visita turística mais expressivos da Paraíba, né? João Pessoa, na verdade é aqui Cabedelo. E eu estou com o Marcelo e estou com o Renan, que são da Easy Car, que são, representam um dos cases de maior expressão e sucesso no Brasil quando se fala de loja automotiva. Tudo bem, pessoal? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo, Bruno Rodrigues, sou da Easy Car Veículos. Meu nome é Renan Bion, também sou lá da Easy Car, lá de Osasco, São Paulo. Lembra que conheceu o Auto Show Experience e palestrar aqui nesse evento. Isso aí, dá uma olhada. Por que o Car Shop convidou eles para a gente conversar um pouquinho sobre isso? Falar um pouquinho para você que é da Paraíba e entender o massacrado. Eu sou de São Paulo. E diferente do estado da Paraíba, diferente da realidade aqui, quando a gente fala de comunidade, quando fala do bairro pobre, quando fala, antigamente se chamava favela, né? Hoje já nem se usa muito isso, mas vamos lá, a favela. E lá o pessoal até gosta que fale a favela. Eu sou moleque da favela, meu. Não é? Porque o paulistano, ele tem uma característica diferente de assimilar isso, porque a favela faz referência, não reverência, mas faz referência a uma pobreza que tem a ver com a realidade de uma fatia gigante da população. Muita gente. É isso? Muita gente. E essa simplicidade, ela carrega, porque veja, mesmo o moleque pobre, eu estou falando moleque, aqui nem se usa muito isso, ele é menino. Mas vamos lá, estou falando moleque pobre, lá é moleque, que joga bola na rua, que empina a pipa, que faz tudo aquilo que o paulistano. Que roda pião, joga bolinha de boi. Isso aí. Mas ele tem um sonho. Dezoito anos, eu quero ter meu carro. E o meu carro tem que ser como? Vamos lá, porque a gente viveu tudo isso, né? Rebaixado. Rebaixado. Com roda, som no porta-mala. Com roda, som no porta-mala. E um som. Eu sou de uma época, sou um pouquinho mais velho que vocês, vou caguetar a minha idade. Eu sou de uma época que o som era de gaveta, aí tinha um tojo embaixo. Um tojo para regular. Meu pai dessa época. Para regular. Vamos lá. Eu estou de barbinha preta, porque eu vou fazer um projeto, estou gravando para Netflix. A gente está aí, estou aqui todo produzido como, eu nem gosto, eu gosto da farba mais branquinha. Mas é por causa do ator lá, né? Eu faço a direção, faço produção e também vou fazer atuação numa parte. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você? Essa realidade, entenda esse cenário, entenda o carro nesse cenário. E quando o carro vem nessa proposta, o carro ele representa uma cultura. Porque o carro é, acho que a posição de autoridade que aquele moleque pobre vai ter. E na verdade, eu acredito que o primeiro sonho maior, vamos dizer, de realização e acessibilidade, eu acredito que seja o carro. Acredito que naquela realidade talvez seja o maior sonho que ele acredita que ele pode ter naquele primeiro momento. E está fora das posses. Eu lembro na minha época que era o Fusca. Hoje a gente está falando talvez do Celta, do Onix. A gente está falando de outros carros. Então, na minha época era o Fusca, era a Brasília, mas você não queria andar com a Brasília igual a de todo mundo. Então, tinha que rebaixar, tinha que botar o pneu, que era o P600 lá da Pirelli na época. A roda tinha que pintar da cor X. Então, o que era isso? Eu estou retratando lá para você entender que eu tenho 55 anos, nenhum problema falar isso. Estou falando lá daquela época, você trazer para essa realidade de hoje não mudou. Por que não mudou? Porque é cultura. Não é a falta de e o excesso de. É cultural. Não é assim? O sonho que eles carregam acaba sendo isso daí de, sei lá, da nossa época para cá umas quatro gerações, talvez. Ou mais. Ou mais. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma realidade de mercado. E agora sim, eu quero conversar com você que é paraibano, está aqui, dessa realidade que você tem que agradecer a oportunidade de ter o que você tem. A gente está num lugar fabuloso. Cartão postal. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a gente vive, o carro faz parte da vida, a gente vive em torno dessas máquinas, a gente vive nisso. E o carro não é apenas status ou necessidade, o carro é cultura. Que é isso que eu defendo no Car Shopping. A gente não está falando só carro para quem pode, para quem gosta. Não, o carro faz parte da vida, meu. E quem não tem uma história com o carro, não é assim? E quantas histórias, né? Eu mesmo, eu desde pequeno sempre gostei de carro. Hoje eu vejo criança também que ganha carrinho, brinca com o carrinho. Então assim, cara, é realização, sabe? Não é apenas a necessidade de te levar, de te trazer, mas o sentimento de você alcançar e conquistar é incrível e é realmente com o que a gente está falando. Provavelmente é o maior sonho da primeira idade ali, vai, 18, 19, 20, 21, sabe? E talvez seja o maior sonho de grande parte da população do Brasil, infelizmente. A gente vive num país de menos recursos, né? Sim, sim. E muitas vezes, pelo menos na nossa realidade, da onde a gente vive, não consegue chegar até a casa própria. É, mas o carro está lá. Mas o carro tem que estar lá. Ainda que tem a prestação para pagar pelo meio. Com o carnê no porta-lumas, mas o carro está lá. E eu, quando você estava falando, eu me lembrei de uma frase. Você estava falando, eu passei para ele e falei, cara, tem uma frase que diz o seguinte, o que difere os meninos dos homens é só o tamanho dos seus brinquedos. É, exatamente isso. E é uma máxima que é verdade. Porque a gente sabe que é status, que é uma condição de conquista e tem tudo a ver com isso. Mas vamos falar de outro assunto, que eu quero... A gente só deu essa introdução para dizer o seguinte, e o cara da loja? Vocês têm uma história super legal, porque são jovens, começaram meninos e esses meninos trouxeram essa realidade de ser vendedor e ser vendedor do melhor. Sim. É de muito orgulho. A gente enche o peito para falar que somos vendedores, que mudamos a nossa vida vendendo carro. Realmente, a gente vem da periferia de São Paulo, lá da cidade de Barueri, na verdade, a nossa cidade de nascimento. E onde foi a realização da construção da empresa foi em Osasco. E eu digo que, assim, dá trabalho? Dá. Tem que se dedicar muito? Tem. Tem que ser a besteira de muito? Tem. Mas quando você começa a conseguir encontrar a realização, vai te dando, sabe, mais fôlego, mais vontade de você continuar fazendo, buscar aprender, buscar se reinventar. Vamos colocar uma melhoria contínua para você se capacitar e você realmente se destacar diante do mercado para que você possa realizar os seus sonhos. Só para você ter uma ideia, quantos carros tinha quando vocês começaram naquele terreninho que eu vi a imagem esses dias lá, naquele terreninho, tinha quantos carros ali de estoque? Devia ter no máximo 12 e nem todos eram próprios. Nem todos eram próprios. Hoje, quantos carros vocês têm no estoque de vocês e quantos carros vocês vendem em média por mês? Tem hoje em torno de 200 carros no estoque total e vende em torno de 150 carros por mês. 150 carros venda por mês. 150 pessoas que realizam o seu sonho, como a gente estava falando antes, através da compra na Easy Car. Continua com a gente porque a gente vai dar segmentação a esse assunto. Chega essa época do ano, época da chuva, se tem uma coisa que tem que estar em dia, é freio. Vamos falar de pastilha de freio porque tem para nacional e tem para importado o kit, é isso, Thiago? Isso, correto. Tanto carro nacional como carro importado. Vamos dizer preço? Nas promoções de hoje, temos o kit de pastilha de freio e disco de Fiat, tanto o Uno como o Palio, por R$ 180,00. De Celta e Classic também, a partir de R$ 190,00. Temos o Clio, a partir de R$ 270,00. E de Renault Kwid, os carros mais novos, três cilindros, por R$ 290,00. A gente está falando de deixar tudo em dia, pois é, você tem pastilha de freio, são as melhores marcas e você tem atendimento de excelência porque tem um time preparado, te esperando para te dar toda a orientação e você deixar o seu carro em dia. Vamos dar endereço? Como é que a pessoa faz para chegar até aqui? Rua Maciel Pinheiro, 309 Varadouro. Aqui no Varadouro, corre para cá porque o baratão é o lugar de você comprar peça para o seu carro e deixar ele em dia para a época das chuvas, tem que vir para cá. Glaucio já escolheu de mãe, é gravidão. Ah, mulher, eu quero também, eu quero esses corações. Sabe o que é isso? A gente está falando de promoção, a gente está falando do cuidado aqui com o Dia das Mães, tudo isso que foi preparado pela TocSite, porque está presente sempre em todo lugar. Fala para a gente, Suelen, como é que funciona? Isso mesmo, Edson, então, nos dias 4 e 5 agora de maio, estamos preparando aí esse evento do Dia das Mães, está com muito carinho. Preparamos também, as primeiras 50 pessoas vão ganhar esses presentes e 50 conceitos na instalação. Então, já imaginou aí, protege o seu bem e também ganha um presente para o Dia das Mães. E marca o dia, marca a presença, porque proteção tem a ver com família, carro tem a ver com a história de vida e mãe tem que estar sempre presente, não é assim? Verdade, verdade. Seja forte, tenha fé, porque mãe é mãe, né? Lugar de cuidado do carro é onde? Na TocSite. Vem se é TocS, você também. A Tisalto, desde 1985, são quase 40 anos trabalhando no mercado, é especialista em locação de carretinhas. Dá uma olhada. Você quer fazer uma pequena mudança do escritório? Ou quer carregar um sofá, uma geladeira, um móvel pequeno? Pois é, olha só uma solução bacana. Sabe quanto custa? A partir de 60 reais, isso mesmo. 60 reais uma diária, 24 horas, você simplesmente vai ter a carretinha à sua disposição o tempo todo, não vai depender de motorista, não vai depender de ninguém, de terceiros. Você mesmo faz esse frete fácil e tem uma economia fantástica. Eu estou falando de até 70% de economia. Então você tem que correr para cá. A Tisalto, desde 1985, ela trabalha com especialidade nisso e tem revisado a carretinha. Dá uma olhada para carregar a moto, para carregar quadriciclo, tem aqui as fazendinhas que são essas abertas, tem baú fechado, enfim, todo tipo de carretinha, inclusive para carga-viva. A Tisalto está aqui na Avenida Beira Rio, 719, o endereço está aqui embaixo, o telefone, aponte a câmera para o QR Code que está na tela e vai para o Instagram. Tem uma equipe te esperando agora. Tisalto, desde 1985, alugando carretinha e fazendo o melhor para você. Em Campina Grande, compra carro de qualidade na Vidal Motors. Estou aqui com o Slam, que é o homem. Bomba! Vamos lá, Slam. Tigo 2. Tigo 2, ano 2022, pessoal, o carro com apenas 30 mil quilômetros de rodada, você só encontra aqui na Vidal Motors. Estamos falando de carro com baixa quilometragem, altíssimo padrão de qualidade. E o preço, Slam, vamos lá? O preço desse carro está custando R$ 83,900, cabe negociação R$ 79,900, só aqui. Tem que correr para cá, melhor taxa de financiamento, aceite seu usado natural com a melhor avaliação, o endereço está aqui embaixo, corre para cá, melhor lugar para comprar carro é onde? Na Vidal Motors. Vem para cá! Então vamos lá, fala para a gente, Marcelo, você tinha falado que é a realização do sonho, porque a gente estava falando de uma época da vida de vocês, que vocês também sonharam. E fala uma coisa, vocês hoje, claro que experimentar a evolução, o crescimento é a máxima em todo mundo, mas você também tem uma história do momento que foi difícil, todo mundo tem. E na dificuldade, o que é a dica? Porque alguém fala assim, é claro, mas eu não estou passando o que eu estou passando. Para quem passa dificuldade, qual é a sacada? Vamos lá, vamos falar disso. Acho que primeiro momento, para, respira, enxerga as possibilidades e tenta enxergar o que você sabe e o que você não sabe. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas tem muito a aprender, então buscar o conhecimento para entender ali, às vezes, onde você está faltando, onde você pode melhorar, buscar, igual a gente sempre fala, tenta melhorar 1% todo dia do seu processo, ah, eu quero atender 1% melhor, quero vender 1% melhor e acho que ninguém nasce sabendo e só através do conhecimento que a gente consegue, buscando conhecimento que a gente consegue fazer essa melhora. Você não vai conseguir melhorar de uma luz, nem sempre vai vir aquele insight ou aquele raio na sua cabeça para você melhorar, então você tem que buscar conhecimento, se relacionar com quem já errou para poder tentar avançar um pouco. E a gente está falando de resiliência também. Manter, é muito importante manter a persistência, manter, ter resiliência e acreditar, né? Sim. Antes de qualquer coisa, olhar com um olhar e perspectiva de que é possível e que precisa se sustentar ali na coragem, na raça, para que possa passar pelos obstáculos que a vida nos prega. Sim. Quem que nunca passou por uma dificuldade, por um problema? Acho que desistir é sempre a opção mais fácil e sempre a pior opção. A gente tem um slogan lá, que a gente está escrito nas nossas lojas lá, né? Ninguém vence aquele que nunca desiste. E na verdade, o que acontece? Ao seu próprio molde, todo mundo está buscando chegar ao seu próprio molde. E às vezes o start de fora, às vezes uma simples frase como essa, dá o start. E a gente vai falar um pouquinho sobre capacitação. Quando é que eu entendo, quando é que a minha mente dá o start e diz assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso aprender, eu preciso me capacitar. Qual é o momento para a gente saber isso? Acho que é o sentimento de evolução. porque nós, vou dizer por mim, eu fui criado para ser a média. Não queria na escola tirar nota 10, tinha que tirar 5 para passar de ano. E aí a gente foi criado nessa forma, ó, está fazendo, está bom, está legal. E quando você realmente olha para as circunstâncias, você enxerga que você pode mudar a sua vida, a vida das pessoas e a vida das pessoas à sua volta. Só que a única forma de você fazer isso é se capacitando, buscando ser melhor, praticar e treinar o que você não faz tão bem. E o que você faz tão bem, mesmo assim, compartilhar com quem está te ajudando no momento ali de aprendizado. Então assim, nós enxergamos muitas dificuldades e a gente foi buscar no mercado, com treinamento, com mentoria, com N possibilidades para que a gente pudesse se capacitar, para que a gente pudesse capacitar o nosso time, para que a gente realmente pudesse se desenvolver. A gente também tem um slogan lá na empresa que chama, evolua com a Easy Car. Então a gente tem essa mentalidade de evolução, de, como o Renan costuma dizer, imparáveis, né? Não é que a gente se sossega, a gente sabe que sempre é possível fazer mais e melhor. Então é um sentimento como esse. Marcelo, veja só, eu acho uma coisa muito de fundamental importância, entender o seguinte, não é humilhação você pedir ajuda, nesse sentido, principalmente do aprendizado. Ao contrário, essa humildade, ela traz uma autoridade que muda o contexto da vida, não é assim, Renato? Sim, sim. Às vezes a gente demora muito para acordar, né? Às vezes, a gente falando aqui, parece que a gente já nasceu com essa cabeça, mas não foi a realidade. A empresa começou em 2008 e em 2017 que a gente olhou e falou, Cara, a gente precisa de ajuda para melhorar. Vou dar esses números de novo, veja só, 2008 nasceu o formato da empresa, é esse? Sonho. Em 2017, olha quanto tempo depois, o start dizer, cara, eu preciso ser o melhor no meu negócio, é isso? É, exatamente isso. Aí que a gente pensou em ser referência, foi buscar, encontrou no mercado eventos, soluções, que fizeram a gente, como a gente costuma falar, sair do aquário. A gente vivia no aquário, então a gente só conhecia aqueles peixes do nosso lado, só conhecia aquela água. E tinha um mundo de conhecimento, de aprendizado para a gente fazer. Ó, vamos dar um número. Tem gente que para gastar 500 reais para fazer um treinamento, para assistir um curso online, acha que é muito. Não, não vou gastar 500 reais, vou gastar 400 reais. Não, para mim não dá. Quanto vocês gastaram individualmente, aquele primeiro número? 50 mil reais, cada um foi mais ou menos isso? Individualmente, em 2020, a gente fez um investimento, cada um, de 50 mil reais em uma mentoria. Eu digo que se hoje, de tudo que a gente extraiu de lá, que a gente aprendeu, que a gente aplicou, se o cara me falasse hoje que ela valia 500 mil, eu ia falar que era barato, porque a mudança que fez na nossa vida, ela foi muito superior ao valor que a gente investiu. E ao todo, em treinamento e capacitação, a gente já gastou mais de 350 mil reais. Olha, para tudo. 50 mil reais em 2018, você falou? Em 2020 para cada um. Em 2020 para cada um, 50 mil reais. Uau, o cara é louco como ele vai gastar isso numa mentoria que se tivesse que pagar, pagaria mais. Muito mais. E aí, quando você fecha, que ano que você pôs essa conta de 350 mil? Agora, em 2024, a gente acumulou de lá para cá, a gente já gastou mais de 350 mil, a gente já investiu mais de 350 mil reais em treinamento, desenvolvimento pessoal e mentoria e consultoria. Esses dias eu estava fazendo, aqui, se você procurar na galeria dos programas, tem um Camaro sendo vendido por essa faixa. Então, eles deram um Camaro para pagar a capacitação. Por que eu estou dando referência visual? Que é para a pessoa entender o seguinte, meu, se você não for corajoso para se capacitar e finalmente subir os degraus de uma escada de crescimento, você vai ficar lá embaixo a vida inteira e vai morrer sonhando. E o grande lance é esse, né, Renan? Quer dizer, o que adianta eu ter sonho e projeto se eu nunca realizar eles? Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas querem chegar, mas às vezes não querem pagar o preço, seja de tempo ou financeiro, né? Às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas não quer dar o tempo e às vezes a pessoa tem o tempo e não quer dar o dinheiro. Então, para chegar em grandes objetivos, não tem outro jeito, eu não sei pagar o preço que vale. O pior pobre é aquele que é pobre aqui. Não é aqui, é aqui. E esse cara que é pobre aqui, ele sempre vai ser pequeno. Gente, super obrigado pela participação de vocês. Meu objetivo não é fazer propaganda da Ace Car, porque eles não vieram aqui para isso. Nosso objetivo aqui é fazer o seguinte, cara, já que eles estão... E eu, o pouquinho que eu conheço, eu entendi essa sacada. E foi por isso que eu chamei para fazer esse momento aqui. Se eu tenho, eu vou compartilhar, eu vou contribuir. Então, a fala deles, esse depoimento e essa informação, é para que, de repente, alguém que está assistindo a gente, que gostaria de... A grande sacada é, cara, investe em você. Não adianta você ter prédio bonito, não adianta você trabalhar com uma roupa bonita, não adianta você ter um sapato caro, um relógio caro. Meu, isso aí você ganha dinheiro. Hoje compra, amanhã quebra, amanhã alguém rouba, amanhã se desgasta com o tempo e você perde. Agora, conhecimento? Ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Para sempre, né? Para sempre. Serviu para o carro a primeiro momento, mas, consequentemente a isso, a gente teve um desenvolvimento pessoal para a vida, talvez até maior. Para ter a sabedoria. E outra coisa, né? Espero que nunca aconteça, mas a gente demorou 15 anos para chegar nesse ponto. E acredito que, pelo conhecimento que a gente adquiriu e buscou nesses 15 anos, se fosse para começar hoje do zero e chegar de novo, não levaria metade por conta do conhecimento. É isso que é a sacada. É aprender com o erro, entre aspas, dos outros. Quer dizer, eles levaram 15 anos, mas o que ele está falando é um start que encurta o caminho. Que é isso que você está falando, né, Renan? Então, quer dizer, a gente está falando uma coisa que é possível, é viável. E hoje tem oportunidade, porque vocês foram buscar esse conhecimento numa época, ali atrás, foi ali, que tinha muito menos oportunidade do que hoje. Hoje, só aqui no evento, hoje, se qualquer loja de veículos da Paraíba chegar para mim e falar Edson, eu preciso fazer um treinamento, eu tenho as melhores indicações do Brasil. Ah, eu preciso fazer uma capacitação para o meu time, para o meu staff só de vendas. Tem gente aqui para falar. Ah, eu quero que eles conheçam um case. Tem gente como vocês aqui que tem tudo isso para demonstrar na prática. O que é isso que a gente está falando? A mudança de vida só depende de cada um. E assim, em relação a tempo, a Easy Car demorou 15, a loja X pode demorar 10, a loja Y pode demorar 5. Só que parece longe 5, 10, 15 ou um ano, não é longe, porque quando você piscar, você já passou 5, você já passou 10, você já passou 15. Se você não começar agora, cada vez que passa, fica mais longe ainda. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Edson, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Edson, por dar o espaço aí para a gente falar um pouquinho da nossa história. Agradeço demais. Parabéns pelo programa. Maravilha. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo. Aqui eu vou carimbar desse jeito, nem vou falar do Náutico. automotivo para você, é isso que a gente quer que você entenda e perceba. A gente pode ter o melhor segmento dentro desse contexto comercial, empresa, negócios. Pode ser o automotivo aqui na Paraíba. Então continua com a gente, porque tem muita coisa importante para a gente continuar falando. Valeu, pessoal. Obrigado. Isso aí. Começamos em cima de uma moto e termina o programa de hoje, pertinho aqui dessa Z900 RS 2024 da Kawasaki. Super moto, olha que moto linda. Pois é, a gente veio aqui na Tóquio fazer a finalização desse programa, porque a gente gosta de trazer sempre o que todo mundo que ama ir, seja carro, seja moto, seja jet ski, seja náutica em geral. Pois é, tudo isso é o que a gente traz aqui no Car Shop TV. O programa de hoje recheado de informação. E se você chegou agora, nosso programa vai ao ar todo sábado às 8 e 10 da manhã, aqui no Canal 10, TV Manaíra. Mas se você chegou e não deu tempo de assistir a programação, tem um QR Code no cantinho da tela, você aponta o seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, assiste o programa na íntegra ou nas nossas mídias sociais, os individuais de cada um dos anunciantes, cada uma das informações. Quem sabe você quer trocar de carro, quer fazer um bom negócio, quer comprar uma moto, pois é, tudo isso você tem no Car Shop TV. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A gente faz o programa sempre com muito carinho, pensando em você, aliás, nas nossas mídias sociais. Quer deixar seu comentário? Quer fazer algum comentário? Quem sabe falando de um assunto, um tema que você gostaria de ouvir e a gente ainda não falou, deixa lá a informação que vai ser um prazer poder te atender. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico para você e moto também. É isso aí, vamos juntos sempre! Car Shop TV Car Shop TV Legenda Adriana Zanotto